Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho com um vídeo bem legal, que foi dica da minha amiga Duda Mega, e pra quem não conhece a Duda, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá? E eu adorei esse tema, foi super legal, e eu já estava querendo fazer mesmo, então veio a calhar, sabe? O tema é o seguinte, como transformar uma make simples, assim, uma make de trabalho, make dia a dia, em uma make de balada? Eu vou usar hoje uma sombra da Biglow, tá? A Biglow é essa marca. É uma marca nacional, que fabrica sombras, pigmentos, glitters maravilhosos, muito lindos. E pra quem ama esses brilhos, assim, tem que conhecer a marca, tá? Junto com esse vídeo, vai ter um post lá no blog, onde eu vou fazer swatch das sombras que eu recebi deles, e que eu fiquei super impressionada, assim, fiquei super feliz também, e são produtos ótimos, tá? Hoje eu vou usar um pigmento com um brilho, assim, maravilhoso pra balada, e vocês vão ver como é lindo, tá? Mas não deixem de passar no blog pra ver as informações e o resto das coisas que eu recebi, tá? Nessa maquiagem eu passei base, tá? É, corretivo, pó, passei esse batonzinho, passei rímel, passei um lápis de olho aqui, esfumadinho, tá? É, passei um brilhinho aqui abaixo da sobrancelha, né? Coisa simples pra sair, pro dia a dia e tal. É, pra balada a gente já gosta de uma coisa mais glamurosa. Então eu vou começar aplicando um primer, esse aqui da Mary Kay eu vou usar, que é o Eye Primer. Então eu vou passar um pouquinho na pálpebra. Ele também vai ajudar a fixar bem esse pigmento que a gente vai passar, porque ninguém merece, né, cair tudo depois. E eu vou fazer primeiro o olho, porque se acaso cair algum pigmento, alguma coisa no rosto, a gente vai consertar depois com o corretivo, né? Então eu vou passar o meu pigmento aqui da Big Glow, eu vou pegar, olha, com o dedo, dando batidinhas aqui no olho. Eu vou aproximar pra vocês verem. Olha isso. Então, olha, já apliquei aqui e agora, lógico, vocês vão falar, né, que tá um pouco mal acabado essa sombra. Então a gente vai usar um marronzinho pra fazer a transição de cor entre a sombra e a cor da minha pálpebra. Então eu vou usar um pouco desse marronzinho aqui da Naked Basics, ele se chama Fenty. E eu vou usar com um pincel bem pequenininho assim, ó, de esfumar, porque eu não quero com o cavotão lá em cima, tá? Eu vou fazer só isso aqui, ó. Só dando um acabamento aqui. Agora, com o pincel mais fofinho, um pouquinho maior, eu vou usar esse marronzinho aqui, que é quase um tom de pele, assim. É um pouquinho mais escuro que a minha pele e vou esfumar bem aqui pra não deixar nada marcado. Eu adoro esse marrom, eu acho que fica bem natural o esfumado. E eu tô passando ele, gente, só com a pontinha, bem de leve, tá? Pra não ficar nada muito marcador. Então ficou assim, ó, tá? O olho. Aqui, ó, eu já tava com um pouquinho de iluminador abaixo da sobrancelha, mas você pode reforçar. Ah, eu vou usar o da própria paletinha da Naked Basics. A Naked Basics é uma paleta que é super coringa, né? Então o olho ficou assim. Olha como é lindo esse pigmento, gente. Eu achei divo. Aproximar de novo. Olha o pigmento, que lindo. Ah, vou fazer um detalhe aqui também, que eu acho que sempre ajuda. Pegar o pincelzinho pequenininho de novo, com a sombra marrom. E vou passar aqui, ó, um pouco abaixo dos olhos, que deixa o olho um pouco maior. Se o lápis de olho saiu, você retoca, tá? Pra ficar bem, o olho bem escuro. Pra o lápis durar bastante, é legal você passar na linha d'água de baixo e da parte de cima também. Porque conforme o olho vai piscando, o de cima vai tirando o lápis de baixo. Se os dois tiverem pintados, não sai tão rápido, sabe? Pelo menos é essa a teoria que eu criei. Se necessário, dá mais uma passadinha de rímel, tá? Se você preferir, você pode colocar um cílio expostiço, tá? E depois só fazer um delineado cobrindo a raiz do cílio. Eu vou só retocar um pouco do rímel, olha. Eu tô usando a The Rocket, da Maybelline. Agora a gente dá um retoquinho no blush, no contorno, no iluminador. Eu vou usar a Naked Flushed. Com o pincelzinho assim, ó. Esse pincel é de contorno. Vou fazer mais uma marcação no meu rosto. Contorna aqui o papado, né? Uma coisa que dá um up muito legal no seu olhar, na sua maquiagem, é um corretivo iluminador que você passa aqui nas suas olheiras. Eu vou passar esse daqui, ó, da Maybelline, que é o Stunt Age Rewind. O meu é na cor light. E por ele ser um tom mais abaixo, assim, no tom de pele, ele dá essa iluminada. E se o seu corretivo já tiver saído, né, ele já ajuda a cobrir. Eu só vou passar um pouquinho aqui. Pra dar meio que uma iluminada. Eu vou dar só uma reforçadinha no blush. Daí você faz se você achar necessário, né? Só um pouquinho. E com o mesmo pincel mesmo, eu passo um pouco do iluminador. Porque esse iluminador é lindo. Só que assim. E agora, por último, não podemos esquecer dos lábios, né? Eu vou passar um batom mega bafo. Mas antes eu vou fazer um contorno. Sempre quando eu saio pra balada e tal, eu gosto de contornar, porque eu acho que o batom dura mais e o acabamento fica mais bonito. Então, eu vou contornar com esse lápis da NYX, que é o Hot Red. E agora, eu vou passar esse batom, que é o da Kat Von D. Ele se chama Outlaw, tá? Ele é um batom de longa duração. Então, isso que é legal pra balada, tá? E a cor dele é linda, linda, linda. Gente, olha que coisa mais linda esse batom. Super sequinho. E o último acabamento que eu vou dar, eu vou passar um pouquinho da sombra iluminadora da Naked Basics aqui no cantinho do olho. Sabe? Só pra dar um brilhinho. Então, a make ficou assim pra balada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar no canal da Duda. Vou deixar aqui embaixo, tá? Não esqueçam. Minhas outras amigas do YouTube também vão gravar. Um beijo e até a próxima. Tchau!